Agora sim, eu vou pedir para você compartilhar muito, porque a entrevista agora, além de ter muitos prêmios, tem uma grande figura aqui da cidade de Guarujos, toda a região. Ele é a primeira vez que vem aqui como presidente empoçado do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarujos e região. Seja bem-vindo, cabeça! Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores aí do seu programa. Mais uma vez aqui, muito obrigado, é um prazer sempre voltar aqui, que a gente possa conversar aqui de assuntos diversos, tema livre, fique à vontade. Opa, bom, vamos começar logo pela campanha salarial, que é importante. Cabeça, eu cheguei a comentar com você há um tempo atrás que o sindicalista estava meio na marizinha, há uns 5, 6 anos atrás, e não tinha mais aquele grande impacto. E, de repente, vocês tiveram que se reinventar com as mudanças feitas pelo governo federal. E depois veio a pandemia, outra pancada nos trabalhadores. É possível ainda lutar por benefícios, aumento salarial, ou pelo menos reajuste salarial em tempos tão difíceis? Roberto, é o seguinte, a vida de sindicato que trabalha nunca foi fácil. A vida de sindicalista nunca foi fácil, porque você tem que conquistar além da legislação. Porque existe a legislação, e o sindicato, para poder conquistar acima dela, precisa trabalhar muito. Se não renovar a convenção coletiva de trabalho, você fica refém da reforma trabalhista, refém da legislação atual, e isso prejudica qualquer categoria. E nós, do setor metalúrgico, sempre trabalhamos bastante. O sindicato tem 58 anos, e nunca deixou de lutar para ampliar os benefícios da categoria, e, principalmente, ampliar também as convenções coletivas de trabalho, que nós temos 10. É uma categoria só, mas o setor patronal usa a inteligência para dividir o ramo de atividade, dificultando a ação do sindicato, e com isso prejudica muito, porque o sindicato tem que trabalhar 24 horas, praticamente, para manter esses acordos coletivos, essas convenções coletivas, ainda mais agora, depois das reformas, ainda mais agora, depois da pandemia, e ainda mais agora, depois de Bolsonaro. Então, a nossa vida, ela nunca foi fácil, e agora, ela está sendo muito mais difícil, porque, hoje, nós temos um governo que enterra, cada dia que passa, os direitos sociais da classe trabalhadora. Essa que é a grande verdade. E, do nosso lado, acompanhando aqui, o diretor, presidente do Ciesp Guarulhos, Ciesp, que também apoia o nosso programa, Maurício Colim, mandando uma boa noite para nós. Um abraço ao Maurício, um abraço a todos que nos assistem nesse momento. O Maurício é uma pessoa democrática, é o patrão que negocia, é um patrão que senta na mesa e renova a convenção coletiva. Preciso da ajuda do Maurício aí para conscientizar a cabeça de vários grupos patronais aí, que ainda insistem em conflitos, não reconhecem, não quer negociar convenções coletivas, e isso é lamentável, por isso que tem conflitos. Mas o Maurício nunca fez isso, e tenho certeza que não é interesse de mudar de opinião. Grande abraço. É possível, pessoal, quero que eu chegue aqui pelo menos nos 150 compartilhamentos. Estamos nos 58 agora, vamos chegar nos, pelo menos, nos 150 compartilhamentos, para você ter chance de ganhar os prêmios. Então, essa mala é maravilhosa aqui. Você, como é que está essa questão, a mobilização? O trabalhador, ele ainda é muito assustado, ele se assusta na hora da luta? O trabalhador é a parte mais frágil. Tem o ditado popular que fala que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E é verídico. Então, o trabalhador, ele fica acuado por quê? Primeiro, que é diferente de um setor público, onde se tem instabilidade através dos concursos, porque o trabalhador concursado não pode se mandar embora. No setor privado, é diferente. A linha de frente é o sindicato, para poder conduzir a organização e as reivindicações, mas o trabalhador, nesses momentos de muitas dificuldades, seja ela dificuldade de manter o que já existe, e mais dificuldade ainda de avançar em algum ponto das nossas pautas do dia a dia, seja ela por PLR, por segurança do trabalho, por registro em carteira, por acordos coletivos, renovação de convenção, o trabalhador é a parte mais frágil, porque se ele se expor demais, a maioria das empresas não aceitam as reivindicações e demitem os trabalhadores. Então, fica o sindicato na linha de frente, para poder saber conduzir a luta, saber conduzir a pauta, saber negociar, sem expor demais os trabalhadores, porque a gente também não tem interesse nenhum de fazer conquistas em cima de demissões. Então, a gente conscientiza os dois lados, que é possível negociar sem demissão, é possível negociar sem greve, é possível negociar através do diálogo, através de entendimento que o acordo coletivo é a melhor forma para ambas as partes. Se um acordo é bom, quando é bom para todas as partes. E aí a gente tem esse papel fundamental de fazer esse diálogo e conquistar, sem ir para a guerra, na prática, falando. Doutor Gideão Machado Filho, nosso telespectador, ele fala o seguinte, a reforma trabalhista permite que o patrão possa fazer acordo extrajudicial, muitas vezes sem os direitos previstos em convenção coletiva. Qual a posição do sindicato nesses acordos, doutor Gideão? Totalmente contra. Convenção coletiva é acima da legislação. Nosso entendimento vale o que for melhor para o trabalhador. Se o sindicato conquistou, fez um acordo com a empresa, fez um acordo com o patrão, nós estamos acima da legislação. Então, convenções coletivas é negociada com o patrão. A legislação não bloqueia a nossa negociação. A legislação não engessa o poder de reivindicar e de conquistar. Se eu fizer um acordo com você, Roberto, o acordo tem que ser cumprido, independente do que a legislação está falando, desde que o sindicato conquiste o melhor acordo. Aquilo que for melhor negociado pelo sindicato para os trabalhadores, tem que ser cumprido. Simples assim. Doutor Augusto Tolentino nos acompanhando. Doutor, vamos compartilhar aí, nos ajuda aí. Val Calisto com a gente. A Kelly, o pessoal do Trigo Congelados está nos acompanhando. Renato Oliveira, Armando Bantoff está querendo ganhar o prêmio. Opa! Jardim Fátima está nos acompanhando lá. Val Calisto, Reginaldo Souza, cabeça. Sorteia meu nome, está vendo? Você conhece o Reginaldo Souza? Está pedindo para você, conhece. Um grande abraço. Ele vai sortear, mas eu não sei se vai ser seu nome. Bruna Felício está nos acompanhando também. Roseli, lá de Jundiaí, programa de qualidade e referência em comunicação. Obrigado, Roseli. Você tomou posse agora há uma semana, né? E eu tenho a impressão que você pegou uma parte, a pior parte, não que o Pereira também tenha enfrentado problemas, mas eu sinto que, como eu disse, com esse arrocho vindo do governo federal, com a pandemia e com um presidente que muitas vezes não vê o trabalhador com bons olhos, ou o sindicalismo com bons olhos, eu acredito que você vai ter grandes dores de cabeça. Não, a luta, como eu falei, nunca foi fácil, mas nesse momento está muito mais difícil, por conta que hoje nós não enfrentamos só a burocracia e a má vontade patronal de manter os acusos coletivos. A gente enfrenta a maldade do governo. O governo vem com medidas a cada momento que escraviza os trabalhadores. O exemplo é a 1045, agora, que... É a mini-reforma? É, uma reforma. É porque o Marcos Rocha está dizendo assim, boa noite. É mais uma reforma em cima da reforma. Gostaria que o novo presidente falasse um pouco sobre essa nova mini-reforma trabalhista. Mas não é a mini, ela é gigante, é a mini porque ela é um acompanhamento da reforma trabalhista de 2017, do Michel Temer. Então, quando se fala mini, ela já é gigante, ela é grande, porque essa complementação atual agora que é a 1045, MP1045, ela modifica toda a relação capital e trabalho. Ela permite que a empresa, por exemplo, contrate um jovem até 29 anos dentro da lei do aprendizado diz, para pagar meio salário mínimo, sem nenhuma interferência de ninguém, de nem identidade nenhuma. Então, isso é mais uma forma de explorar. Porque quando uma empresa contrata, ela não vai contratar um velho, uma pessoa com 60 anos, com 55 anos, ela vai contratar um jovem. Com 40 já fica meio... Com 40 já, só se for um profissional, um profissional muito bom, que ela contrata. Mas, a não ser, vai contratar jovem. Então, essa medida provisória, ela permite uma série de coisas, sem contar com a aniquilação do FGTS, que é a única poupança do trabalhador que ele tem uma garantia quando ele sai, que é receber o FGTS dele para poder se manter e até arrumar outro emprego. Porque isso vai reduzir o percentual do FGTS, que hoje é de 8%, para todas as empresas, média, pequena, grande, média e grande, todas, recolhe 8%. Dentro dessa mesma medida, 1045, vai reduzir nas grandes empresas de 8 para 6, nas médias de 6 para 4 e nas pequenas, quer dizer, de 8 para 6, de 8 para 4 e de 8 para 2, nas pequenas empresas. Está tirando do trabalhador. Os empresários não precisam que o governo escravize os trabalhadores. Os empresários precisam de um governo que tenha inteligência e capacidade de gerar emprego, fazer crescer a economia com investimento público. O primeiro investidor do Estado, o primeiro indutor da economia do Estado, tem que ser o governo federal. É o dinheiro público que tem que ser investido para poder abrir licitações para as empresas privadas, fazer o que ele quer. Seja investimentos em saneamento, em escola, rodovia, ferrovia, aeroportos, investimentos. Agora, o governo não tem a capacidade de gerar emprego com direitos. Aí ele falou até na campanha que os trabalhadores tinham que escolher emprego ou direito. Emprego sem direito é trabalho, só trabalho. E trabalho sem renda, sem garantias sociais é escravidão. É isso que o governo federal está fazendo com a classe trabalhadora e está aí a legislação para quem quiser buscar o conhecimento. Não é eu que estou falando, é o que está lá, sendo legislado. E espero que tenha mudança no Senado Federal, não aprove lá no Senado, como foi aprovado na Câmara, senão vai a sanção presidencial e vai escravizar o povo. Agora, quando você escraviza o povo, tira o direito social do povo, tira a renda do povo, a empresa economiza só no primeiro ano. Quando é ano, segundo ano, não tem mais mercado consumidor. Se o trabalhador não tem renda, não tem recolhimento de fundo de garantia, não tem décimo terceiro, não tem adição à noturna, não tem hora extra, não tem nada, com dois anos ele vira escravo e não consome. Não vai comprar essa xícara, não vai comprar esse óculos, não vai comprar uma moto, não vai comprar nem comida. E aí as empresas vão escoar a sua produção para quem? Para escravo que não tem renda? Então é, vai faltar até... A lógica tem que ser o contrário. A lógica é o contrário. Pega a Alemanha, pega a Alemanha como exemplo, pega a Alemanha. Onde que se mais distribui renda no mundo? É na Alemanha. O salário do trabalhador alemão é sete vezes mais do que o do Brasil. E é uma grande economia. E vê se a Alemanha tem crise na economia. Por quê? Porque ela tem mercado consumidor interno também. Não adianta ter uma população de 200 milhões de escravos sem dinheiro para consumir. Então a lógica é o contrário. Bota dinheiro na mão do povo, que a economia vira. Tira o dinheiro do povo, a economia quebra. Então se esse governo for nesse ritmo, logo, logo, espero que ele não seja reeleito. Porque se ele for reeleito, nem salário para aposentadoria vai ter para pagar. Porque vai diminuir a receita. E quando você... Bom, eu vou fazer essa pergunta. Só vou registrar aqui a Maria Helena Gelber. Olá, boa noite. Estamos aqui de novo para uma semana de boas informações. Ainda tem prêmios. Quero ganhar. Muito bem. Quem mais está aqui? Ah, espera um pouquinho. Ah, Marisa mandou... Ah, o Reginaldo pergunta. Camisa do Dieze? Quer dizer o quê? Estudo novo na Proguaru? O Reginaldo falando. Por favor. Você está vendo aí a falta de informação do povo brasileiro? Informação. A informação é o que faz a sociedade. O Dieze é Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. É um departamento que assessora o movimento sindical brasileiro. Ele é quem dá suporte para todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, a toda a classe trabalhadora, a ter números que comprovem que a classe trabalhadora pode reivindicar, pode levar suas pautas de reivindicação baseadas nos estudos do Dieze. Então, o Dieze, ele é fundamental, ele é único. O Dieze é incontestável, seus números, suas pesquisas, suas estatísticas. Você questiona uma Getúlio Vargas, qualquer universidade de nome aí, uma FIP, por exemplo, você questiona. Mas até o governo federal entende e aceita e respeita os números do Dieze voltado ao mundo do trabalho. O Dieze estuda o mundo do trabalho. Quando você vê um trabalhador defendendo esse governo, você falou que o governo é contra o trabalhador. Totalmente. Na sua pensamento. E quando você vê um trabalhador, sinceramente, ele de coração ama esse governo e acha que é o melhor. Eu tenho dó dele. Eu tenho dó dele porque ele é mal informado. Quando um trabalhador defende o Bolsonaro, simplesmente, ele é mal informado. Ele é uma pessoa que precisa de orientação, precisa de números que façam ele mudar de opinião. Ele não tem conhecimento do que está falando. É o pobre de direita. Mas por que ele é? Porque ele não conhece a fundo nem o que proporciona os direitos dele. Ele não sabe quem é que os defende. Ele não sabe quem conseguiu as legislações que favorecem a ele no dia a dia, no trabalho dele. E muitas vezes vota nesses caras que vão tirar o direito dele, até por orientações de pessoas maldosas que querem explorar a falta de conhecimento da classe trabalhadora brasileira. Meu amigo Ricardo Nascimento está dizendo que ganha o prêmio. O Maurício Colim está dizendo assim, o Diez faz um bom trabalho, gosto muito. E ele falou que usa muito o Diez. Parabéns. Vamos fazer um sorteio ou não? Já pode começar o sorteio. São quatro sorteios aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pedir para o nosso amigo Cabeça sortear o primeiro prêmio. Espera um pouquinho. Vamos lá. Está aqui. Olha, o primeiro prêmio vai ser o ingresso familiar para a fazendinha Smart Farm. Hum, vai você, sua esposa, seu marido. Pode tirar? E duas crianças. Pode tirar. Tira o primeiro que é o ingresso. Não, você que vai ler. Você que vai ler aí. Primeiro você vai dizer se é homem ou se é mulher. Deixa eu colocar o óculos que eu não enxergo muito bem. Vamos lá. É homem ou mulher? Opa! É mulher. É mulher. Solta a mulher aqui. Lohane Marinho. Lohane Marinho. Lohane Marinho. Ganhou o ingresso do Smart Farm. Passa aqui, pega mais um. O nome. Isso. Muito bem. Agora, ele vai sortear um pijama da Elica Fashion. Um pijama da Elica Fashion. Depois você passa o site da pessoal da Elica Fashion, Paloma. Para a gente também falar aqui. Pijama da... Homem. Um homem ganhou um pijama da Elica Fashion. Armando. Armando. Pantoff. Opa! Armando Pantoff ganhou o pijama. Opa, Armandão. Parabéns, hein? Agora, um rodízio. Como gosta de comida japonesa? Eu gosto. Adoro comida japonesa. Isso aqui é a nossa amiga Keiko e do Rodrigo. Japastel, um rodízio para o casal. Viu? Vai poder... Que bom, hein? Você, sua namorada... Você está deixando seus telespectadores bem gordinhos. Só comendo. Você viu, hein? Só comendo aqui. Vamos lá. Mulher. Mulher. Valéria Correia. Valéria Correia. Parabéns. Ganhou um rodízio no Japastel. Muito bem. Agora, essa mala. Olha só que mala maravilhosa. Tem mais ainda? É lógico. Caramba. Olha, lembrando que todos os sorteados vão ganhar uma caneca também da Asta Brindis. Agora, essa mala aqui, olha. Quem quer ganhar a mala aí, hein? Quem quer? É mulher. É mulher. Fernanda Maria. Fernanda Maria. Fernanda Maria. Está aqui. Muito bem. Fernanda Maria ganhou essa mala. Vocês têm aí 15 dias para mim retirar. É isso, produção? São 15, 1 a semana? 7 dias. 7 dias para retirar. Meu amigo presidente, obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite. Rogério, eu vou... Rogério, Roberto, eu vou... Cadê o papel? Você me passou? Está aqui, olha. Isso aqui. Opa. Fernanda. Fernanda. Eu quero também finalizar aqui e convocar a categoria metalúrgica. Nós estamos iniciando a campanha salarial. No dia 3 de setembro, é uma sexta-feira, nós vamos fazer uma assembleia geral da categoria, convocando toda a categoria metalúrgica para a montagem da pauta, dia 3. E na semana seguinte, essa pauta será entregue a todos os grupos patronais na Fiesp. Então, contamos com a presença de todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor metalúrgico. É preciso ter muita unidade nesse momento. A convenção coletiva vence, as convenções vencem em novembro. E se a gente não renovar nossas convenções coletivas, a categoria fica refém, fica escrava da legislação e dessas maldades do governo Bolsonaro que ele está tentando aprovar no Congresso Nacional. Então, contamos com a presença de todos. Dia 3, na sede do sindicato, a partir das 18 horas. O Reginaldo perguntou por que nós não falamos da PRO agora. Bom, o foco não era PRO Guaru, mas temos um minutinho aí. PRO Guaru, nós estamos numa luta danada, os metalúrgicos estão solidários. A Força Sindical Regional, todas as centrais, estamos com carro de som na rua todos os dias, tentando sensibilizar o prefeito a voltar atrás. O presidente da Câmara, o Martelo, já encaminhou a listagem de assinaturas de mais de 10% dos munícipes ao TRE. Aliás, hoje teve uma consulta, uma audiência entre o vereador Edmilson Souza, tinha dois funcionários da PRO Guaru acompanhando, não estavam participando, estavam acompanhando um advogado do vereador Edmilson e eles chegaram uma... o Edmilson sente que a receptividade foi boa e que existe boa chance desse referendo sair ano que vem. É, agora está na mão do TRE, o presidente da Câmara, o Martelo, já encaminhou ao TRE as listagens com as assinaturas dos munícipes, que passam de 1% do eleitorado. E agora é uma briga jurídica aí com o TRE para poder ver quando que o TRE vai autorizar esse referendo, esse plenicídio popular para tentar salvar PRO Guaru. Estamos juntos na luta. E dia 3? E dia 3, Assembleia Geral do Sindicato dos Metalúrgicos. Que horário? Às 18 horas. Muito bem. Fica na rua Herb Simonsen. Rua Herb Simonsen, número 202, Vilas Palmeiras, aqui no centro. É importante sua participação. Agradecer ao nosso amigo Jorginal do Cabeça, novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e toda a região. Obrigado mais uma vez. Está participando nesse mês especial, 11 anos, do programa Tribuna Livre. Aliás, o Sindicato sempre esteve do nosso lado. Agradecer muito aos Metalúrgicos. Obrigado, Cabeça. Abraço a todos. Abraço a todos os Metalúrgicos, a diretoria dos Metalúrgicos, que está na luta aí. Estamos juntos aí sempre. Obrigado, Cabeça. Obrigado, Cabeça.